Há quem diga que nem todo vinho precisa ser ou deveria ser analisado. Mas esse ritual de sentir o aroma e tentar desvendar um sabor único de cada vinícola se transforma num ritual para muitas pessoas. Por isso o vinho é bastante apreciado, principalmente na companhia de amigos. O que eu mais gosto no vinho é essa questão de você reunir os seus amigos, conversar. Normalmente você se reúne em torno de uma boa mesa. Este encontro, que reuniu vários especialistas em vinhos, marcou o lançamento do Goiânia Wine Festival, um evento voltado para os amantes e apreciadores de vinhos. Alguns rótulos foram colocados para degustação, apenas para aguçar o paladar dos mais exigentes. No meu caso, ainda mais, como eu trabalho com essa influência de gastronomia, eu tenho que sempre estar apresentando bons produtos. Isso me gera propriedade, estar numa casa dessa, conhecendo produtos bons e podendo indicar produtos bons. O objetivo do festival é fortalecer o mercado de vinhos aqui no estado de Goiás e também divulgar novas tendências, como este vinho aqui em particular, que está fazendo o maior sucesso aqui nesse encontro, que é de uma vinícola italiana e vem sendo bastante apreciado. O que ele tem de diferente? Hoje os goianos estão iniciando a consumir mais vinho, a apreciar mais vinho. Então esse vinho aqui, por exemplo, é um vinho bem equilibrado. O que é equilibrado? Um vinho macio, fácil de tomar, ele é um blend com uvas europeias, francesas, então ele vai cabernet, salveon, merlot, cirrá. Então ele é um italiano com um blend diferenciado e que está vindo agora, agradando todos os paladares dos goianos. Em pouco mais de um ano, o consumo de vinhos no Brasil cresceu cerca de 30%, o que motivou este empresário a investir numa adega com mais opções de vinícolas e rótulos. Ele espera que o festival desperte o interesse de novos apreciadores dessa bebida inconfundível. O mundo do vinho é um mundo muito vasto. Existem muitas possibilidades de vinhos, de rótulos, Então um evento desse traz para o público as novidades, aqueles produtos que às vezes as pessoas não conhecem e começam a ter mais familiaridade com aqueles produtos. O Goiânia Wine Festival é uma promoção da importadora Decanter. Vai acontecer no dia 20 de maio. Nele será possível experimentar mais de 80 rótulos de 48 vinícolas espalhadas pelo mundo. São vários motivos para abrir e beber uma boa taça de vinho. A gente tem a fama que no Goiás só tem piqui, gueirobe e sertanejo, né? Então a gente quer trazer para a capital eventos de vinhos, de gastronomia e de cultura e isso vai favorecer que as pessoas conheçam mais produtos e tenhamos mais consumidores, eu sempre falo, né? Consumidores conscientes do que estão consumindo, porque muitas pessoas acabam tomando um vinho sem saber qual é a uva, qual é a região e o intuito da feira é que as pessoas tenham conhecimento, tenham mais contato com esse mundo. Obrigado.